Vem comigo o recado do telespectador DDD3399111443 Chamou, falou, boa tarde, grande Nico Olha o Marcos Vinicius de volta aí, ele gosta de fazer essas artes aí, ó Boa tarde, grande Nico e a todos os amigos do Balanço Geral Minas Gerais Aqui é o Marcos diretamente de Guarujá, São Paulo Estou ligado sempre no BG com as notícias de todo o leste, nordeste, mineiro, Vale do Aço e do Jequitonha É Vale do Aço, Jequitonha, Mucuri, Vale do Lítio e Rio do Oceanois Aí, ó, viu só essa minha nova arte? Aí, aí sim, ó São os quatro apresentadores da Record espalhados por Minas Em Uberlândia, Rafael dos Santos Em Varginha, Fabiano Tibé Você em GV, que sou idiota E o Tramonte em BH Aqui tá o Tramonte e eu, Tibé e o Rafael Me colocou até bonitão, ó Ó, Marcos, eu gostei mais do meu olho esverdeado aí nessa versão aí, hein Ah, meu cabelo ficou certinho em verão, né Tamo junto, obrigado pela lembrança, fi Viva a Record TV Tá aqui, ó, a TV Paranaíba Rede Mais TV Leste Record Record Próxima Ó, esse cara tava com nós ali hoje? Hã? Aniversário dele? Ninguém chega falando, é meu aniversário hoje também não, né A gente tem que ser amigo do cara, tem que saber, ué Eu senti que tinha uma coisa diferente Eu tô sentindo que é aniversário do país Só que eu investigasse na paz da tarde Facebook lembra a gente Ele trancou o Facebook dele? O Facebook, o cara faz Obrigado a todo mundo que lembrou de mim Ninguém lembrou de você, não, fi É o Facebook que mostra É, Nico, boa tarde Claro que eu não esqueci do nosso Nikim Você não esquece de ninguém, Dani A Dani não esquece, não Sabe por quê? Ela anota na agenda Quando começa o dia dela, opa Aí já faz a arte Que o Cruzeiro faça dois gols em homenagem a ele Ah! Dani, minha filha É mais fácil ir na Black Friday lá É o quê? É a geladeira que ele pediu? É fry Compra um air fry pra ele E dá de presente Uma fritadeira Uma arrozeira Negóis de fazer arroz Panela de fazer arroz É, o Cruzeiro fazia dois gols Um grande abraço de todos da produção e edição Vamos lá Esse moço bonito aqui Ah! Esse aqui foi lá aquele dia no Mineirão Eu que levei ele lá, sabia? Fala que é cruzeirense Nunca tinha assistido um jogo no estádio Torcedor de televisão Gustavo Que neste novo ano De vida Você encontre satisfação Em cada conquista Que os desafios Se transformem em oportunidades Para aprender e crescer E digo mais E digo mais Vígula E que você termine de ler esse livro Rapaz Tem mais de três meses Que tá lendo o mesmo livro Valeu país Próxima Ó, é Balanço País Olha lá Boa tarde A toda a equipe de profissionais do Balanço Geral Nico Oi Vocês são os melhores São nota mil Hoje é aniversário do Gustavo País Parabéns a você nessa data muito importante Paz e saúde Edson Medeiros É um moço que nunca vai rir, né Hã Primeira foto dele que eu vejo Sem o polegar pra cima Assim, ó E com essa bandana Sem sentido Essa bandana sua Nossa Deus do céu Fala Nico Seu gatão Tudo jóia Passando pra desejar Em nome de toda a equipe Um feliz aniversário E um próximo ano novo Próximo ano novo Nossa, o Gabigol tá doido Fala Nico Seu gatão Tudo jóia Não tem É eu que sou o gatão Passando pra desejar Em nome de toda a equipe Um feliz aniversário Natal E um próximo ano novo Pro nosso querido Niquinho Sou muito grato Pela amizade desse grande companheiro Niquinho Sempre me ajudou E ajuda muito É porque você não sabe O que ele fala Quando você não tá perto Te amo E corta o cabelo É mesmo Seu cabelo tá ruimzinho mesmo Se você fosse repórter A cidade tinha sido enquadrada Boa tarde Nico Estamos acompanhando o BG Com o termômetro Marcando Né? 100 graus não Aqui é Fahrenheit Aqui é O nosso é esse aqui Centauros não Centígrados Celsius Graus Celsius Hã? Que centímero? Fahrenheit Celsius O nosso é esse aqui 40 graus Na sombra Diz ele aí Como sempre o BG Na vanguarda da notícia Hélio Castro Cassinho Tá arrebentando Na advocacia aí Fih É Ele E sabe quem trabalha muito Com ele nas ações aí? Éder Felício de Moura Conhece esse nome Sobrenome? Respeita Fahrenheit Isso aqui moço Fahrenheit Que fala? Eu falei Fahrenheit Fahrenheit? Não Eu não falo Fahrenheit não Night é noite Fahrenheit 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 José Roberto Fahrenheit Esse F aqui É lá do negócio Estados Unidos Não sei o que E esse aqui é Nossa O Cassinho Que interessa é isso aqui 40 graus O outro centígrados Ó o Cassinho Os meninos Vacalhando sua mensagem Aqui Aqui é policial civil Tá É Vai Oi Nico Boa tarde Sou o Newton Do Capim E GV Nico Cestou né É Cestou Hoje Tem dancinha Tem? Tem dancinha